Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos começar mais um dia, né? Aí, você tá doido? Bora né rapaziada? Acho que não deu tempo de tirar print não. Bom galera, 3h29 da tarde, nós estamos online. Antes de tudo eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês porque eu sou sincero rapaziada, não adianta você mostrar um valor e se não tiver como você provar não. Olha, não é que bagunça, navegar com o Waze, quer saber de UB não. Dá UB, joga a gente da contramão. Aqui rapaziada, ó, promoção ó, tá vendo aqui? Falta 3 corridas pra me ganhar 20. Aí eu clico em detalhes. Aí com mais 4, eu vou ganhar mais 44, entendeu? Então assim, ah, eu vou rodar aqui 3h aqui, vai mostrar que eu fiz 100 real ou mais, aí galera vai achar nó, o negócio tá bom demais. Essa promoção aqui é raridade, entendeu? É porque eu fiquei muito tempo sem rodar nessa conta aqui, aí por isso que tem essa promoção. Então galera, acompanha esse vídeo aí, deixa um like, se inscreve no canal e tamo junto. Galera, estou convidando vocês no dia 26 do 3, tá? 8 horas da manhã encontrar aqui na frente do McDonald's, do lado do Açaí Atacadice, do lado da Trelha Norte, do outro lado da BR, tá? Ali o BH Shopping, o nosso primeiro rolê do canal, beleza? Encontrar com a turma aí. Estou muito ansioso com isso, Deus vai abençoar bastante, que vai bastante gente, tá? Então você está convidado. A gente vai se encontrar aqui, 8 horas da manhã, com destino ao Serra Rola Moça. Mais informações, link no grupo na descrição aí, grupo do rolê. Tamo junto, vamos lá buscar a nossa passageira. Para aí, melhor. Boa tarde, tudo bem? Deixa eu encostar aqui, fica mais alto pra você montar. Você quer que guarde sua mochila aqui dentro? Eu acho que é melhor. Qual que é o trajeto que você vai querer fazer? Você vai querer passar pelo anel? Quero que for mais rápido. Tem que ir pro aeroporto depois. Se você quiser montar do lado de lá, fica mais alto pra você, você que sabe. Do lado de lá, fica tranquilo, você que sabe. É Bruna, não é isso? Shopping Estacion. Deixa eu ver o que eu já peço pra falar aqui. Vamos descer aqui mesmo. Eu vou indo aqui, se eu tiver, eu vou indo aqui, se caso eu tiver indo muito rápido e tal, você pode me falar, tá bom? Ah, churrasco? De nada. Se eu tiver indo muito rápido, você me fala, tá bom? Essa foi boa. E aí, vai tranquilo a viagem? E aí, vai tranquilo a viagem? Tô viva, Tadão. Obrigada. Por nada, tchau. Bom, galera, chegamos aqui no Shopping Estação. Esperar bipar aqui um pouquinho. Aí, ó, lembra que eu falei que você dá promoção? Atualizando ganhos. 26,87. Finaliza a corrida e ela já vai cair aqui na Uber Conta, quer ver? Aí, ó. Vou deixar um print aí, só pra vocês darem uma olhada. Já cai na hora. Bom, esperar tocar mais uma aqui e daqui a pouco a gente volta. Bom, galera, eu saí lá do Shopping Estação, tocou uma corrida pra Neves. Eu não animei muito aí não, sabe? Porque Neves no meio da semana, às vezes você não acha nada voltando, você tem que ficar andando igual o doido lá. Então, acaba que não compensa. Aí, tocou umas outras corridas ruins, eu não animei também não. Até que tocou uma de 4 reais. Eu falei assim, 4 e pouquinho, eu falei, seu amigo do céu. Vou pegar essa daqui pra ver se vai, me puxa pra um lugar melhor, que aqui só tá tocando ruim quando toca ainda. Aí, demorou mais uns 15 minutos. Fiquei conversando no WhatsApp ali com a galera nos grupos. Inclusive, tem grupo novo na descrição desse vídeo. Aí, tocou uma de 5 reais, peguei ela só pra movimentar também. Não é corrida boa, mas, às vezes você tem que pegar, senão você fica sem corrida. Entendeu? Ficar aí parado também não vale a pena. Então, só pra dar uma movimentada mesmo. Vou deixar o print dela na tela aí, só pra vocês verem que eu não tô mentindo. Certo? E eu acho que também vocês pensam igual eu. Ah, mas você pegou uma corrida de 5 reais. Peguei. Mas, às vezes você fica esperando muito e não toca a boa. Entendeu? O dia certo de escolher corrida boa é final de semana, é horário de pique. É lá na região centro-sul, eu tô num bairro. À tarde, no meio da semana, infelizmente a gente pega o que dá pra... A gente tenta filtrar o máximo, mas nem sempre dá. Boa tarde, tudo bem? Joia. Qual que é o seu nome pra gente ler? Isso mesmo. Certinho. Sua viagem vai ser de Aeropix? Qual cartão tá? Entendi. Tá no... Tá certinho. Tá certinho. Monta desse lado, fica mais alto pra você. É. Bom, vou indo aqui, qualquer coisa você me fala, tá bom? Tá certo. Como sempre, esqueci de ligar a câmera. É... É o seguinte. Tocou mais uma, tava chegando aqui e tocou mais uma. É gostoso quando toca uma no rabinho da outra, não? Pena que foi um valor baixo. É... 5... Acho que é 5,20 alguma coisa. 26? Bem pertinho. Vamos apegar a pessoa. E torcer pra tocar mais antes de chover. Tá com cara de chuva ainda, ó. Acho que é que é cidadão, tem combustível. Boa tarde, tudo bom, amigo? Dá pra levar a mochila de lado aí? Tá. Aceito? É na Vila Portugal mesmo, não é isso? Sim. Bora. Deixa eu ver aqui. Olha, meu. Eu esqueci só da minha carteira ali. Você não volta um minutinho? Volto. Desculpa, meu. Eu tô indo lá pra uma pangulha ali, velho. Desculpa, eu tô indo lá pra uma pangulha ali, velho. Volto que tá pertinho, né? Foda, é foda, né? Cadê que tá, né? Acê que tá, né? Um, por favor. Um, por favor. Um, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, né? Aqui está na frente. Aqui está bom? Pode ser. Deu 7,28. Bom, galera. Fechamos 60... 61... Acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. 61,67. Lembrando que eu estou batendo as promoções. Por isso que eu fiz valor rápido. Eu sei que eu fiz errado ali, rapaziada. Não vou falar nada, não. É... Ô, meu Deus do céu. A tela abrida. O celular está baixo. Aqui está ruim demais. Esqueci de desligar a 99. Mano, a 99 toca sem parar. Mas é 5km deslocamento das corridas. Aí não vale a pena, não. Você está doido. Bom, galera. Estou batendo a promoção da Uber. A promoçãozinha boa que eles mandaram para mim. Já batemos duas, né? Uma delas eu tinha batido em outro vídeo. Aí eu deixei o restante para bater hoje. E só ela vai dar 44 reais de promoção. Depois a gente faz os cálculos lá. E ver quanto que a gente fez em dinheiro de corrida mesmo. E quanto a gente fez de promoção. Beleza? Vocês tem uma noção aí. Galera, eu gostaria de mandar um salve. Para o nosso inscrito Eric Felipe. E o Willis, Williams. Também. Inclusive, galera. Vamos ouvir um áudio aqui junto. Só para vocês terem ideia aí. Tipo assim, mano. Fiquei muito feliz depois que eu viciar, sabe? Me motivou muito mais. Espera aí que eu vou dar um play no áudio aqui. 1, 2, 3 e... E aí, boa noite. Como é que está? O mundão é pequeno, né, zé? Peguei um passageiro aqui agora. O nome dela é Fernanda. Aí estou levando ela no meio do caminho. Ela viu a blusa. Sabe a blusa do canal do Motor com a Raiz? Eu falei assim, é? Você conhece? Você curte o canal? Curto, curto. Mas quem é fã do canal mesmo é meu namorado. Chama Eric Felipe, o cara. Meu namorado é fã demais do canal dele. Meu namorado... Nossa, Deus. Outro dia foi lá no centro pegar adesivo com ele. Meu namorado gosta demais do canal dele. Meu namorado começou a rodar de Ubermoto também por causa dele. Ele é instrutor de autoescola. Aí está fazendo uns extras de Ubermoto também. Ele começou a rodar de Ubermoto vendo os vídeos dele. Eu falei, não, é do Romero e tal. O cara é gente boa demais, humilde e tal. É, não, a gente gosta demais. Eu vejo os vídeos dele junto com meu namorado na casa direto. O namorado da mulher. É inscrito no seu canal lá, Zé? Eric, acho que é isso mesmo. Eric Felipe, você conhece? É, a namorada dele chama Fernanda. Está ficando conhecido, hein? BH está ficando pequeno. Então, Eric, muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção que você dá aí. Não, mano. Tipo assim, eu não consigo dar salve para todo mundo dos vídeos, não. Mas eu vou começar a fazer o seguinte. Mandar um salve para os dez primeiros comentários. Os dez primeiros comentários do último vídeo, entendeu? Vou começar a fazer isso. Então, galera, muito obrigado mesmo aí pelo carinho. Sei que tem muitos também que têm esse mesmo pensamento. Muito obrigado mesmo de coração. Que Deus abençoe vocês. Tudo bom, amigo? Qual que é o seu nome? É isso mesmo. Deixa eu encostar aqui. É? Vou guardar essa mochila, senão a gente vai ter uma viagem péssima. Vou guardar a mochila aqui. É para ouvir música? É. Aqui é tudo aí. Hã? Aqui é tudo. Deixa eu te falar. Sua viagem vai ser dinheiro. Olha o carro aí. Pix faz. Pix, beleza. Consegue passar aí? Não. Vai, um, dois e... Bom, galera. Vamos levar o cidadão aqui. Daqui a pouco a gente volta. Bom, galera. Acabei de finalizar nossa corrida ali. Rapaz, mais gente boa. Me sigam lá no Instagram. Bacana demais. Um salve aí, mano. E é o seguinte. Tocou mais uma para nós aqui. Lá para a região Centro-Sul. Agora não sei se a pessoa está ali. Número 100. Aí a gente vai lá para a região Centro-Sul. Boa tarde. Tudo bom? Qual que é o seu nome, minha gentileza? Ivan. Certinho. Mano, tipo assim, é a quarta vez que eu acho que andando de moto não é a minha vida. Bota fé? Aí você tem medo. Ah, mas eu estou perdendo um pouco do medo. Mas eu tenho um pouco de receio ainda. Mas eu... Não, 120 no mínimo. Hã? 120 no máximo. Tá bom. Beleza. Licença, viu? Eu ficava tranquilo, pô. Eu vou de boa. No trânsito é um pouquinho complicado. Não dá nem para correr. Beleza. Pode ir? Pode ir. Vamos embora. Você acha que ela chega lá antes das 6 e meia? A previsão é chegar às 6 e 24. Eu acho que chega sim. Beleza. Agora uma dica para você. Hã? Você vê que a pessoa está correndo. Bate no ombro dele. Pede para ir devagar, entendeu? Dá mole não. Porque tem gente aí que abusa demais também. Eles acham que está carregando um lanche. As minhas experiências foram tranquilas até. Entendi. Eu pedi Uber motos. Então eu comecei a pedir recentemente assim. Uhum. Porque eu estava trabalhando ali perto da simboludo. Porque eu estava precisando chegar rápido. Aí eu pedi. Ficou com medo assim. Mas foi maneiro. É triste. Estou gostando até. E acabou gostando. Está só pedindo, né? É. Tipo assim. É mais barato. Mais rápido. E é barulho ainda. Legal. Olha o arco-íris. Olha mesmo. Da hora, hein. Aí está compensando para ir. Top demais. Mas pode ficar tranquilo que a gente vai tranquilo, beleza? Uhum. Eu vou indo aqui. Qualquer coisa você me fala. Depois do 11 ou aqui está bom? Tudo já aqui mesmo. Sobreviveu? Sobreviveu. Muito obrigado, viu, mano. Falou com Deus aí. Valeu. Boa tarde. Ai, ai. Bom, galera. Tocou mais uma antes de eu finalizar aqui. 11 reais. Vamos pegar... Nem sei o nome. Mas está bom para entregar aqui perto. Entregar não. Para levar, né? Passageiro não é lanche. Nem entrega. Mas... Está dando 6 e 20 da tarde. 83 km rodados. Eu não lembro o valor que eu tinha começado não. De km. Mas eu acho que era uns 10 km. 15 km. Até agora 92. 92 menos 20. Menos 20 dá 72. É isso mesmo, né? Vamos ver aqui. Veja comigo, rapaziada. Veja comigo. Ó. Fazer essa daqui vou para mais 44. Então vai dar uns 150 reais quase. É isso mesmo. É 150 reais. Mais ou menos. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Cheio. Cheio. Pode ir? Tranquilo? Então bora. Olha o Uber pagando bem. 4 km. 11 reais. Ai. Bom moço. Eu vou indo aqui. Qualquer coisa você me fala, tá? Tá. Estive indo. Tranquilo. Bom, galera. O vídeo vai ficando por aqui. É. Fechei 147 com a promoção, tá? Sem a promoção. Não olhei não. Mas eu vou deixar um print na tela aqui. Acredito que deve ter dado uns 90 reais. É por aí. Uns 90 reais. 90, 80. Alguma coisa assim. Mas eu comecei a rodar de 6 e meia. 3 e meia mais ou menos. 3 e meia da tarde. Até... 6 e 40. Tá bom. Bom demais. Lembrando, rapaziada. Não é todo dia que é bom. Beleza? Não é. Não adianta você falar assim. Ah, eu vou sair pra rua que todo dia eu vou fazer x valor. Não vai nessa não. Vai ter dia que você vai fazer até mais. Vai ter dia que você vai fazer menos. É um dia pelo outro. O negócio é ter disposição. E se inscrever no canal aqui. Tamo junto. Fiquem com Deus. Valeu.